Você sabia que a Lumitec Fotos se destaca por oferecer aos profissionais brasileiros os melhores produtos cinematográficos do mundo? Fazem parte da nossa linha de produtos flashes de estúdio, a bateria e dedicado, fundos fotográficos, tripés, suportes e sistemas de trilho, softs e octobox, iluminação contínua, LED light, mesa de steel, refletores, sombrinhas, cabos, microfones para câmera e smartphone, entre muitos outros produtos. Também temos serviço de locação de estúdio, assistência técnica e treinamento para foto e vídeo. Você fez a melhor escolha. Optou pelo profissionalismo Lumitec Foto. Música 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 Obrigado.